Esta é a porta de entrada do xadrez do 12º Distrito Policial. Ademar Canabrava é o titular. E se eu puxar aqui, olha pastor, vim aqui, você vai ver um homem aí, ó. Este homem aí não é jogador de futebol não, ele tem o nome de Ronaldinho. Mas não tem nada a ver com futebol não. Ele está aí descansando, mas é porque esse homem passa a noite aprontando. E você vai ver agora o resultado da operação mudança. Só o nome diz tudo. Mostra aí, ó. Exatamente, olha só. Aparelhos de todos os jeitos de som, televisores. Você vê micro-ondas. Olha aí um figrobar. Você vê também computadores. Você vê geladeiras, ventiladores, impressoras. Aqui, o que você imagina, você encontra aqui na sala de investigações deste homem que trabalha de manhã, de tarde, de noite pela polícia. E o delegado é este aqui. O delegado Ademar Canabrava. Robinho. Ronaldinho. Ele se chama do jeito que quer, mas a polícia não quer saber. Ele agora, por trás das grades. É. Ronaldinho realmente vivia fazendo aqui arrombamento praticamente quase 12 às noites. Ronaldinho fazia dois, três arrombamentos na canada da noite, entre 12 e 1 hora da manhã. E tinha uns parceiros que davam apoio. Dois carros que davam apoio a ele. E quando era objeto grande, como a geladeira que você acaba de ver ali, ele ia na Avenida Maranhão, locava um caminhão, já deixava a casa da vítima aberta, quando ele voltava como se fosse dele. Colocava no caminhão, já tinha uma receptadora que recebia todo esse material com valores lá embaixo, uma televisão de 42, 32 polegadas, um valor de 100 reais, 120 reais, e ela pagava. Então, nós conseguimos prender no flagrante ele, foi autuado em flagrante, e já tinha mais três mandatos de prisão dele também abertos, que eu já tinha perdido, porque ele tinha sido positivado em outras residências. E hoje ele está aí à disposição da justiça. Marcelo, eu me assustei quando entrei na sua sala, pensei que estava entrando em uma oficina, pensei que estava entrando em uma casa de eletrodomésticos. Na verdade, essa quadrilha, ela vinha incomodando bastante aqui na Zona Leste. Você pode ver pela quantidade de eletrônicos e eletrodomésticos aqui apreendidos. Realmente, se parece até com uma loja. Mas, grande parte desse material se encontrava em um motel, que fica localizado ali na Avenida Homero Castelo Branco, ali por baixo da Ponte Estaiada. Essa empresária foi presa em flagrante, foi dado cumprimento a esse flagrante para ela por receptação. Só lá nesse motel foram encontrados cerca de cinco televisões de LED, parte daqueles bebedouros, aquela geladeira grande, ou seja, grande parte desse material se encontrava com ela. Esse Honda Civic também estava em poder da quadrilha, que era liderado por Ronaldinho. E também, esse Fuse aqui, olha só, esse também estava em poder da quadrilha. E Ronaldinho era o último homem que a polícia esperava fazer a prisão dele, porque o restante da quadrilha já se encontra à disposição da justiça. E agora, a vez de Ronaldinho, que está aqui no 12º Distrito Policial na Ininga.